Então é isso aí galera, agora sim Bora continuar então Nosso Batman, aquele Batman raiz Aquele Batman maravilhoso Deixa só eu tirar essa parada aqui da minha tela E vamos nessa galera Vamos lá que o bagulho vai ser doido Estamos no final do jogo Já estamos no final do jogo Eu acho Então vamos embora Vamos embora Vamos go, vamos go Bem, a gente tem que descer né Deixa eu só ver uma paradinha aqui Como é que a gente está no... Tá, é isso mesmo, a gente vai ter que descer É isso aí, vamos embora Vamos go, vamos go Bom, inimigos só lá embaixo aparentemente né Então... Abre! Meu amigo, eu achei que a gente estava mortinho da Silva hein Eu não vou mentir a vocês não Vamos embora Bom, os caras estão ali em cima O que que tem aqui? Aham, abrimos passagem aqui Ih rapaz Várias paradinhas aqui ó Vários planos, rotas e... E essa parada aí que eu não sei o que é Tá, mas não tem saída Ah, acho que não tem muito o que fazer aqui não Viu chat Eu acho que aqui não tem muita coisa o que fazer não E aí, o que que vocês fizeram antes de bom? Contem aí no chat Saíram O que que vocês comeram? O que que vocês fizeram de bom? Ué, f... Caralho Ah não, aqui é o outro caminho né É, aqui é o outro caminho Opa Aqui é o outro caminho Ah... Cadê os caras? Estão embaixo Vamos lá Só vamos galera Será que a gente zera? Quem acha que a gente zera aí? Digita um Se a gente zera hoje né, no caso Zerar a gente vai Nós vamos Nós iremos Ok Aqui é pra mim voltar né Vamos lá Aqui é pra voltar tudo, não é? É, pô Aqui é pra voltar Como é que eu vou entrar ali galera? O bagulho tá preso ali embaixo Um, 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 um Todo mundo acha que a gente vai zerar hoje? Aí sim hein chat, aí sim Aí é muita confiança, aí sim Aí eu curti Foi cansativo? Choveu o dia inteiro aí ô Igor? Aqui foi de boa mano Fez um calorzão Deu até pra mandar uma corrida Ah, era só vim aqui Peraí que tem quantos armados? Tem um armado, é só esse aqui Então já vou chegar aqui no bem dormido Ó Chegar no bem dormido Dormiu Toma aí Fala Lua Mano, eu já zerei o Deadpool Vai Mais pra frente eu posso tentar fazer sim Mas eu já zerei Tem várias paradas aqui galera De informações Que dá pra ficar sabendo um pouco mais Sobre a ficha dos personagens E tal Mas como a gente vai fazer maratona Eu tô Eu tô passando rápido por isso Fala Júnior Como é que tá mano? Foi um Foi outro Foi outro Foi outro GG boys Beleza Basta saber onde que abriu né Foi mais pra baixo? Foi mais pra baixo Moleque A gente tá descendo tudo Vambora Vambora que eu sou o Batman louco Ah, vamos se lascar aí Todo mundo Vai pegar arma não Vai pegar arma não Basta Pimba Tome 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 nessa botada Pra ficar ligeiro Ah, me respeite que eu sou o Batman Meu filho Falta de respeito aqui com o patrão Ah Hein chat Desrespeitando o Batman O que que vocês acham? Ah Se liga Bom O que que tem aqui? Ih Tem uns pedaços ali de picanha Não estou interessado no momento Descidão de ramos Melhor lá E ver Como é que tá mano? Fala aqui Cheguei são Só vamo mano Ah Ok Cheguei no covil do crocodilo Ah não De novo não Espantado Chega Morreu ainda Morreu ainda E você nunca vai chegar A sua preciosa Venom Roots Não faça isso Crane Ah 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 Aí O crocou Galera Muito obrigado A todos que estão enviando estrelas Tá Sintam-se agradecidos aí Como o José Carlos A Mari Santos Todo mundo que tá Levando aí E trazendo estrelas Muito obrigado A Carla Calegari Que compartilhou A live na linha do tempo Muito obrigado Gente Tamo junto Lembrando que a gente tá fazendo a maratona A gente tá começando aqui pelo primeiro Batman Que é esse aqui Que é esse aqui O Arkham Asylum E aí a gente vai Ah Pros próximos né Tem 4 jogos do Batman Eu vou deixar o Origins por último Que ele é um prequel né Ele é alguns meses depois do Bruce se tornar o Batman Então Vamos deixar ele por último Que eu acho que fica mais legal A gente seguir a linha temporal dos jogos Cara Cadê A gente veio dali Certo Acho que eu vou cair Se eu vim aqui Se pá a gente tem que atravessar Se pá que sim Vamo lá Vamo lá Ok Ih rapaz Vamo lá Vamo lá Vamo lá Vinícius Send me the schematics It's like a maze down here There's nothing on record Bruce Are you sure about this? Charleston Como é que você tá mano De boa? Gabrielinha chegou Boa noite querida Vamo lá 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 Eita rapaz Que que é isso? Ah seu baitola Então é assim que você age pelas costas Tá Será que era isso? Teria que ter andado Ah eu tenho que andar na moral É isso mesmo galera Tem que andar na moral Aquela hora eu vim correndo eu caio na água Eu não posso cair na água que o croco me pega Vamo lá Vamo lá Vamo lá Vamo lá Vamo lá Eu tento jogar tudo que eu posso no PC Os únicos que eu jogo no console são os exclusivos Tipo God of War Gears of War, Halo Sei lá Os exclusivão mesmo Mas o que dá pra jogar no PC Eu prefiro no PC pela quantidade de framerate Era isso, meu irmão? Você queria me assustar? Não funcionou Bom, estamos a 37 metros Do nosso objetivo, vamos indo assim E aí, Janaína Como é que tá? Tá todo mundo bem aí no chat, galera? Opa Então é pra cá Zero metros Ok, eu vim de lá, né? Será que com isso eu vou conseguir rastrear ele? Ah, acho que sim É pro detetive, né? Vambora De boa também, Janaína E aí, Fábio Como é que você tá, mano? Entendi, pode deixar, mano Show de bola Tomou susto, Gisela Toma não Fique bem Vambora Ele vai ficar tentando fazer isso daí até quando? Porque assim Não é querendo dizer nada, não Mas não tá Fufando, não, hein? Melhor trocar tática Né? Você não pode fugir de mim Ok E aí, Bruninha Chegou? Espero não ter perdido muita coisa Perdeu não Começamos agora há pouco E aí, Croce O vídeo do Jair Ficou da hora Que bom, mano Realmente não existe Fala, Gabriel Como é que tá, mano? Nossa Eu tô a 166 metros do outro Vambora Quem já ouviu essa música do Justin? Justin Timberlake Meu ídolo, né, mano? O cara é Ah, eu queria ser o Justin Quem não queria ser o Justin? Crocodilo Crocodilo eu não queria ser o Justin Acabou? Fala, Matheus André Silva Como é que vocês estão, chat? Todo mundo bem hoje? Fala pra mim Como é que vocês estão? Tá todo mundo muito bem? Opa Pra cá, então Vambora Vambora Meu Deus Eu errei Eu errei Porra, mano Eu errei o bagulho Tá, vamos lá de novo Ainda bem que já voltou daqui Tá, 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 tá Tá, 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 tá Pra cá Vamo lá Ok Vambora Eu tenho tempo pra ensinar, meu pai Vem de novo agora, vai Vem Agora eu não erro não Rolou, galera Agora rolou, agora rolou Ah, esse bicho tá pensando o que? Da vida Fala pra mim O que ele tá pensando, chat? Aê Respeita aqui o Bond, pô Respeita aqui o Batman Maluco Eu, hein Tá, agora a gente tá 82 metros Ah não, é pra lá mesmo A gente tem que ir lá Por onde ele quebrou Vamo lá Boa noite, RTS E aí, mano Chegou novamente? Bem-vindo de volta pra live, querido Crocodilo Vence mais uma Ah, bom Achei que ia ter que dar duas Porque duas não dá, não Boa Boa Ih, rapaz Ficamos presos Ou não Porque a gente vai usar o nosso Bate e escapa de qualquer coisa Respeita o batalhão, né não? E aí, Carla Respeita o Batman Fala aí, Carla Claro, respeita o Batman Pô, Batman como? Aê, show de bola Então vamo pra lá Esquimba Oh, meu pai Agora vai ter isso? Serão Que agora vai ter isso? Vou deixar o batirangue no esquema Acho que falta só mais um Sai, demônio Ai, vai me derrubar Obrigado, amor Opa Ai, que ótimo, velho Ele quebrou meu caminho Continuamos, time Ah, não Bom, ele vai começar a vir Mas eu não resisto Um café quentinho Recém-chegado Bicho, vai vir de tudo quanto é jeito Agora Ok Tá, ele não quebrou meu caminho Menos mal Ah lá Tô vendo, hein, chat Tô vendo, hein Quase lá Quase lá Quase lá Sai daí, vagabundo Rolou, chat Rolou, rolou, rolou E aí, José Como é que tá, mano? Meu herói favorito É esse aqui mesmo, Matheus Pra mim, o melhor Mais completo Mais complexo O Batman tem muito bagulho foda Oh, eu entendi Você ativou um beacon de sonar Lá lá Clever Oracle, eu estou saindo daqui O que é o Kroc? Ele não vai ser um problema Paula Lindão Te adoro Valeu, Paula Pelas 100 estrelas Ai Nossa, Paula Quase me lasquei, Paula Paula, meu amor Me amore Quase faleci, Paula Lendo as suas estrelas Gabriela Valeu 25 estrelas Estrelas? Muito obrigado Tá, a gente vai ter que ir pra lá agora Então vamos Ai Jesus Cristo Faz isso com o pai, não Bicho, não quer deixar a gente embora, não Ah Ai, galera Quase, hein Eu tinha esquecido de trocar pro Batrang, velho Quase ele nos derrotou Meu amigo Bom, o caminho tá pra cá? É Nossa senhora E aí, Graziella Como é que você tá, querida? Tudo bem? Bem-vindo à live Pô, me deixa em paz, bicho Na moral Na moral Na moral Só pode ser aqui, né? Vambora Tá difícil sair daqui, hein, chat Ele não quer deixar não Difícil Não dá nem pra tomar um café Tô olhando aqui pro meu café Com vontade de tomar ele E não dá pra tirar a mão do controle, chat E aí O que que acontece, hein O que que eu faço da vida, hein, chat Falem comigo Falem Agora dá Não, 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 não Não dá Crash, Crash Bandico Corre, Batman Ah, tá de brincadeira Minhas caixas serão seu tomo Eu tinha que ter explodido o bagulho que eu fiz no começo Eu esqueci completamente O Batman, vocês viram? Quando a gente chegou, ele fez um Um bagulho explosivo no chão Eu tinha que ter explodido aquilo Que merda, velho Esqueci total Pô, tudo isso? Serião Precisava voltar tudo isso, jogo Ah, não Voltou até Eu posso correr Eu posso correr Minha Não Beleza Deveja Inscreva 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 Oh, não Você vai Seja Em Vou esperar ele vir Vem! Vem! Vem menino, venha, venha! Me respeite, me respeite crocodilo! Eu sou ótimo rapaz Para Novo objetivo, retorna bate-caverna Para formular o antídoto Vamos lá Tá, a gente tem que voltar aqui, certo? Então nosso caminho é Para o outro lado Opa, nova atualização Ou seja, nova habilidade Bate-roupa feita de uma fórmula prototipo super secreto Desenvolvida por Lucius Fox Da hora Na Wayne Tech A durabilidade é massivamente aumentada Sem peso adicional Mantendo movimentos complexos e maior flexibilidade Flexibilidade Aí sim Vamos lá E aí Cletson, como é que tá mano? Agora Agora a parada é A parada é A parada é que eu tô indo para o lado errado Peraí Peraí mano Porra, peraí, eu tava lá mano Do lado Ah, fala sério brother Eu vou jogar Eu vou jogar lá na frente então Olha aí Dá para jogar lá Tinha que ter vindo direto pra cá Tinha que ter vindo direto pra cá Deixa eu ver se eu tô certo agora Agora eu tô certo Tinha que ter vindo direto pra cá Tá, tem um brother aqui Tá, tem um brother aqui Não está aqui O Joker disse que o Bat tem uma sala de alcança Ou uma cava Ou algo que Ele está aqui Eu tenho que colocar isso em algo Valeu Uou Pode vir pai Pode vir pai Pode vir que o chumbo é grosso Opa Pode vir que o chumbo é grosso Opa O problema é esse da faquinha Tome! Pode vir Pode vir que não tem caô não Eu acho que você sentiu isso. As plantas estão indo loucas. Estou recebendo espalhadas em todos os lugares. Não está bem. Está bem. Eu tenho as samples moldes. Estou indo para a Batcave para misturar o Antidote. Está bem. Eu te pedi a correr, mas eu tenho certeza que você sabe o que está fazendo. Contate-me na caô se precisar de algo. A gente vai ter que voltar para a Batcaverna Eu passei um pouco aqui a entrada Um pouquinho mais a frente Vamos embora Vamos embora E aí José Carlos, como está mano? Respeita a minha história e fala para o Vinícius Eu sou o Batman Fala aí Guilherme Eu sou o Batman Eu sou o Batman Por favor, respeite Respeite Eu sou o Batman Vamos embora Chegando aqui na Batcaverna Chegando aqui na Batcaverna É muito difícil E não produz muito antidote E a boa notícia? A química definitivamente vai parar a Ivy Ela pode também revistir a transformação do Titan Eu preciso fazer mais testes para ser certeza Eu sete o computador para criar mais Mas eu preciso sair daqui e encontrar a Ivy Obrigado ao Deus Suas planos foram atingir a Gotham Ih rapaz Ah era não Era não Ela veio atrás da gente na Batcaverna mano Batman Nossa velho Nossa ela vai destruir tudo mano Eu estou bem Eu estou bem Opa Novo acessório O que que a gente vai ganhar? Um Dois Três E Que isso? Que isso? Sistema de alavanca adicional permite que estruturas fracas sejam derrubadas remotamente Ou Yeah Em pé será venenosa de destruir a ilha Vamos lá Nossa tem tanto bagulho aqui que eu já nem sei onde está Ué cadê? Ah a nossa A nossa Bate garra que era normal Ela virou a Ultra garra agora Por isso que eu não estava achando a nova É a mesma É tipo um upgrade Vambora Cadê ela? Interessante não é não Max? Fala ai Na época desse jogo quem interpretava... Na época desse jogo quem interpretava os filmes é simplesmente o melhor Batman já feito Já falei milhares de vezes vão assistir a trilogia do Christopher Nolan o Batman o Christian Bale incrível Melhor filme de super heróis ever Inclusive o 2 né o 2 o próximo Batman que a gente vai zerar tá com a dublagem e os mesmos que dublaram lá no Batman Ah no Beguins no Cavaleiro das Trevas e no Cavaleiro das Trevas ressurge Ahn bem Esse pai a gente vai ter que dar uma planada até lá não? Acho que sim Será? Tá? Ou é? O bagulhinho do charada aqui? Vamo lá Esse é o Batman né velho? Cheio de acessórios É muito vilão né que tem? É muito inimigo Ó aqui a gente tem Arlequina, Coringa, Espantalho, Crocodilo, Era Venenosa Qual outro? Faltou alguém? São bastante vilões Foda a concordância verbal aqui hoje em dia tá difícil hein Vamo lá Ahn Tá A gente tem que dar um pulo lá agora Eu acho que não era aqui não chat, eu dei uma leve errada Tava Tava Brilhante Vamo lá Calma Voltamo aonde? Voltamos aqui Ok, ok Ok, ok Veja Tá Cara É lá mesmo Será que é eu que caí errado? É É Eu que caí errado Tá E agora? Agora Aaaaah Aaaaah Ok Ok Tá Tá Voltamos De onde estávamos Temos Temos alguns homens caídos ali Temos alguns homens caídos ali São quase todos, né? A dublagem do Arcanite e do Oris é a mesma Da trilogia do Lola, exatamente, Daniel É o que eu falei Tamo junto, galera Muito obrigado a todo mundo que tá na live aí Lembrando que tem live todos os dias, tá? Se você não seguiu a live aí, não curtiu a página, curte aí A gente tá todo dia fazendo live Se a gente fizer isso aqui Cedo, a gente vai jogar um fortezinho hoje Porque eu tô com saudade Eu sou filho de Deus, né? Aí amanhã a gente já começa o Batman 2 Só vamos Fala o Batman 2, tá, galera? Porque tem uma galera aí que não sabe os nomes, tá ligado? Então, tipo assim Eu falo Batman 1, 2, 3, mas vocês sabem Qual é a ordem Bom, vamos lá Temos uma entrada ali O que que tem aqui? Não dá Então é isso aí mesmo Ok Empeça a venenagem de destruir a ilha Tá, então a gente tem que cair pra cá mesmo E ela tá lá todona, né? Achando que é a tal Deixar ela Tá, ele tá contigo Tem um bagulho verde ali do Hulk Ok Ok Vambora, chat Ah tá, aqui é aquele esquemão lá Vamos aqui no canto Sobe Pula ali Pula ali Pula ali Sai daí, Diacho Diacho ruim E aí, Daniel Ferreira Vamos falar isso quando eu terminar de dizer a todos Aí a gente conversa junto sobre isso, mano Pra não sermos injustos Mas não deve ter problemas com a sujeição O que você descobriu? Não sei se você está pronta para isso Não, mas vá em frente O Joker está poupando todos os produtos de sujeição Do processo do Titan Into that chamber Ele acta como um tipo de tanque natural Deixar de sujeição Uma vez que ele está cheio Ele lança a água Into the Gotham Normalmente, é seguro Mas... Mas essa vez É cheio de Titan Ok É um titã louco aí Eu estou trabalhando Toma Não Jesus Cristinho Não faz isso comigo, Batman Você está maluco da sua cabeça? What the fuck? Opa Amanhã já tem O Arkham City Gostei É o segundo melhor para mim Boa Demorou, Daniel É nóis Assim, eu só não inicio ele já hoje Porque eu não sei quanto tempo A gente ainda vai demorar Para zerar esse aqui E também porque eu não instalei Eu vou desinstalar esse E instalar ele Eu acho que esse aqui Não tem muita DLC maneira não Mas os próximos já tem Bastante DLC Empeça o Coringa de contaminar Pô, tem vários objetivos Desligue na sala de bomba Ah, que não sei o que Porra Batman é mil e uma Utilidades, né, cara O Batman é incrível Tô ouvindo os caras falar, mano Ah Olha, eles estão em cima E agora Entendi Vamos lá Quebre É só na botiga Tome ele Oh, 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 rapaz Batei em mim no Batman? Você é louco? Respeita, meu irmão Ei Tome ele Tome ele Tome ele Tome ele Você vai arremessar Para largar a mão De ser trouxa Ué O cara ficou Vai dormir Espetáculo 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 Vambora Opa Não Está aberto E aí, amigos Como estão? Tudo bem? Boa noite Prazer Encontrar vocês Bem dormido Eu nem vi Eu nem vi Que ele estava armado Fui no Foda-se Ele podia me metralhar Galera Muito obrigado José Euripides Muito obrigado Pelas estrelas Obrigado a todos Que estão enviando estrelas Tá, gente Isso é incrível Vamos lá Sola dos canos Um armado É nele mesmo que eu vou cair Euripides Tome ele Ai não, ai já Eu não vi ele pegar nada, mas ele vai me matar Sai, sai, sai Ah, eu não vi ele pegando a arma, mano Que inferno Fala Thiago, como é que tá, mano? Só de boa, velho Só de boa aqui, jogando um game, tá ligado? Fazendo aquele Batman Vamos lá E agora o poder Eu não o vi Está claro Você está me atingindo Ele não Ele não quer Ele não quer me atingir Mano, esse aqui do choque É muito chato Não, Jesus Estou fazendo merda Estou fazendo merda Estou fazendo merda Tata Porra Me derrubaram duas vezes ali Falta de respeito, meu irmão Ele está fazendo você parecer estúpido Temer que fazer isso Mas não é por isso que eu estou lá Ele está tentando Estou fazendo merda Estou fazendo merda Não é por isso que eu estou fazendo Isso Agora vai ficar de boa Só matar esse cara da arma Estou fazendo merda Não O problema é esse que pega a arma Não, velho A gente pega a arma é isso de saco Pronto Pronto Problema resolvido Apenas dois mais Apenas dois mais Apenas dois mais Estou jogando na dificuldade normal Todo jogo joga na dificuldade normal Então, bora Oracle É o segundo pum Apenas um mais Fala Fala, José Não é não, Gabriela Fala aí Maiko, como é que está, mano? Daniel Nós Tamo junto, chat Muito obrigado a todo mundo que está na live aí, hein Vocês são maravilhosos Bom Estamos aqui no modo DT Não viemos de lá, não? É, viemos de lá É, viemos de lá Uma fita aqui Era só para fazer uma limpeza na área? Vamos dar uma olhada Vamos dar uma olhada Desliga a sala É isso mesmo A gente tem que voltar Teve atualização no Fortnite, né? Rolou umas mudanças lá Tirada Tligue Tligue Oh 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 Não escutei-me Dá uma olhada lá como está É aqui? É Bora Bora Ah, dei mole Morri, 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 morri Morri porque foi o otário Ah, mata logo Caralho Caralho Eu achei que só tinha esse cara, velho Eu entrei ali na loucura Ai meu Deus Vambora, vambora Dei mole, eu Burrice minha, burrice minha Vamo lá Vamo lá, fazer direito Sete inimigos, sete inimigos armados Certo? Vou deixar aqui o batirangue Vamo Vamo lá Vamo lá Vamo lá Vamo lá Fazer uma jogada polêmica aqui, galera. Bem dormido? Bem dormido, bem dormido? Abre isso aí que vai disparar o alarme dele. Devagar, devagar, devagar pra ninguém ouvir. Disparou o alarme dele. Beleza. Os caras vão tudo vir aqui. Vamos fazer uns buracos de rato aqui. Vamos fazer uns buracos de rato enquanto os caras passam ali, mas não vamos sair. Só pra gente ter aqui um método. Ok. Vamos abrir esse aqui Só os buracos de rato Então mano, eu não uso controle de PS4 não Eu comprei um, esse aqui na verdade uma loja me mandou Importado, é o Game Seer É um controle maravilhoso cara, pesado Ele, a bateria dura muito bem É, Wi-Fi cara, sem fio e tal E a melhor coisa que eu fiz, chama-se Game Seer Procura aí, joystick Game Seer É Game Seer Eu acho que é isso Ou quase isso, dá uma olhada lá que vocês vão encontrar É muito bom, recomendo Vamos lá Os caras, tá tudo lá embaixo Esse lugar, esse nojo estranho Os caras estão aflitos Cara, é muita gente Hum, aquele ficou solo Esse aqui tá solo Fudeu Deu certo, deu certo Rolou, rolou Quem vai ficar sozinho agora? Vocês viram que eu fiz merda ainda Bem dormindo Aaaaah Hehehehehe Eu perdeu ele Oh, meu Deus Tem alguém Por aqui Ninguém vai ter um caminho Por aqui Ninguém vai ter um caminho Desculpa E vai ficar sozinho O cara Você me ouve? Desculpa Dormido Tô apertando ninguém Mas, funfô, funfô Só quatro time, só quatro Faltam quatro Foram dois pra lá São dois aqui O problema é que na hora que eu bater nesses dois aqui, os outros dois lá vão vir correndo Deixa eles aqui O que você está fazendo? E aí Carlinhos, valeu mano, eu sou teu fã Ficamos juntos, valeu, valeu pela moral Rato de esgoto, é um de cada vez É isso dela, é assim a vida E vai lá ver sua amiguinha Então não vai, eu vou até você Vem dormindo Espetáculo Ih, é isso aí Pera aí gente, deixa eu só fazer uma paradinha aqui, rapidão Tchau Tchau Tchau